Fala aí galera, estou começando aqui mais um vídeo, como vocês devem, você que curtiu aí nossa page está sabendo, deve ter ficado sabendo Que eu comprei meu Mine Original, então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo de agora em diante com servidores originais e outras coisas Eu estou aqui no Mineplex galera, como é época de Halloween lá para eles, então eles fizeram aqui um novo minigame que é o Halloween Orno né, horror no Halloween E que é um minigame bem interessante galera, onde vocês devem ter ouvido aí, é o som que aparece aqui na paradinha É um som que aparece aqui, é do, já é da própria textura já, deixa eu bater nesses negros aqui É bem legal galera, esse minigame é, você tem as rodas né, de, você tem as rodas de, de mobs que vai vindo e você tem que defender a ilha A ilha, se eu não, é uma ilha assim cara, é uma ilha, e você tem que defender a ilha desses modos galera, então é bem interessante É, lembrando também que como eu estou com Mine Original, eu vou tentar trazer mais vídeos de outros minigames, de outros servidores Em, em, coisas, picas das galáxias, sei lá, qualquer coisa eu vou estar tentando fazer aí galera Então, fora que vai ter mais, mais interatividade aqui no canal galera Então, vai aguardando aí que, em breve vai ter novos vídeos aí galera E, eu vou falar um pouco desse minigame, que é bem legal, já já eu sei que vai sair um zumbi gigante Cara, essa voz é muito tosca, é do Result Deck do, do, do próprio minigame né, baixou uma textura sozinho Quanto, quantos pontos, aí tu tá carregando, já já eles vêm Pois é galera, é bem interessante esse minigame, olha lá, eu te falei que ia sair um bicho gigante E eu vou jogar essa parada, né Olha quantos mobs, velho Olha quantos mobs, velho Eu vou pegar essa paradinha aqui e fazer assim Ah, isso aqui é bom que ela te, te joga pra frente, né, bem interessante Os bolinhos de nós é mais legal É bem legal galera esse minigame É, e fora que eu também tô jogando ele, eu acho que é que eu tava batendo, cara Eu tô jogando ele também, pelo motivo de eu querer ganhar a nova pet que tem nesse servidor aqui Que é a abóborazinha, você consegue ela jogando esse minigame, né galera Deixa eu ver, faltam dois monstros Spiders, e ainda mais Spiders Mais aranhas, mais aranhas E, cadê as aranhas? Nós estamos dando uma carregada Ronda 3 de 6, cara Vamos ver se a gente consegue chegar no mínimo na 5, né, cara Pra dizer que a gente chegou pelo menos perto Eu tô pegando isso aqui, eu tô pegando por aqui, velho Olha, o show tá chegando e Eis a ronda galera, aranha pra tudo quanto é lado, velho Joga bolinha nessas aranhas malditas Cara, eu não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer Come, come essa porra Ai, me engancharam, me engancharam as aranhas malditas Ah, aranhas malditas, velho Eu morri na 3, cara É, sim, me engancharam as 3, cara Pois é, galera A gente vai ficando por um vídeo Mais uma vez aqui Com esse vídeo por aqui É... Foi mais um vídeo só de update mesmo Que eu tô trazendo coisas novas aqui pro canal Então, galera A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo Então, gostaria que você desse seu like aí Se você gostou disso Queria também que você compartilhasse com meus amigos Com meus amigos E... É isso, galera Falou, valeu E até a próxima Valeu